Deus, o Senhor me concedeu o privilégio de contemplar mais um dia nascendo, oferecendo-me uma nova chance de vencer. Entrego minha vida em Suas mãos, buscando Sua proteção a cada passo, para superar os desafios que possam surgir. Sob Tuas asas protetoras encontro abrigo seguro, fortalecendo-me para enfrentar os obstáculos. Com Tua luz a guiar meus passos, confio em Tua palavra como espada, vencendo as batalhas que se apresentam. Encontro em Ti a força para vencer e a coragem para superar. Que Teu escudo me guarde afastando o mal que ousar se aproximar. Minha vida reflexo do Teu amor, atrai a olhares ávidos por esperança. Com esta oração de proteção, espalharei Tua chama em meio ao mundo, tocando vidas e gerando transformação. Unidos sob a guarda do Pai Celestial, venceremos e testemunharemos Sua bondade e misericórdia. Compartilhemos fé e proteção divina para uma vida de paz e propósito. Toda honra e toda glória dedico a Ti, Senhor. Amém.